Agora Deus lhe prometeu como prometeu a Eva. Ele disse a Eva que chegaria um tempo em que a palavra voltaria a ela. Agora lembra-se disso? Aquilo que ela perdeu seria restaurado. Porque só há uma coisa que pode restaurar, que é a palavra. Exatamente. Deus prometeu a Eva espiritual a mesma coisa que prometeu a Eva natural. Que novamente a palavra seria restaurada a ela. Nos últimos dias ele restauraria a igreja. A palavra original novamente. Agora observe atentamente. Eu quero que você tenha certeza agora. Deus prometeu a Eva que o tempo viria. Quando a palavra seria restaurada por sua semente. Esta palavra, ela mesma, se tornaria semente. E quando lhe deram um substituto, ela agarrou aquele substituto. E quando a palavra veio a ela, o que ela fez? Não a quero. Jesus falou a mesma coisa quando esteve na terra. Ele a enviaria novamente. E o que é o que ela encontrará? Encontrará a mesma coisa que encontrou quando veio primeiro. Correto. Eles têm, eles, eles querem seus substitutos. Eles querem sua denominação. Eles querem seus credos. Eles querem viver simplesmente da maneira que desejam. E querem, bem, sou fulano de tal. Pertenço a tal e tal. Não faz diferença o que Deus está fazendo. Quanto a ele se manifesta. Ele poderia ressuscitar os mortos. Poderia revelar os segredos dos corações. Poderia fazer tudo o que a Bíblia disse que ele faria. Isso não faz nem um pouco de diferença. Se não estiverem companheirismo com minha organização. Não há nada de especial nisso. É a mesma coisa que aquela noiva hebreia fez. Isso mesmo. Veja, eles deram ouvidos ao seu substituto. E Deus lhes prometeu o verdadeiro. E quando o verdadeiro veio, não o quiseram. Era humilde demais. Agora, é a mesma coisa hoje. Quando isso surge em cena. Agora, Deus disse em Malaquias 4. Que ele enviaria mensagem nos últimos dias. Que restauraria. Que restauraria. Joel disse, eu restaurarei todos os anos. Tudo o que Roma devorou. Tudo o que os metodistas devoraram. Tudo o que os batistas devoraram. Daquele ramo pentecostal original, Deus disse. Eu restaurarei no último dia. Isso mesmo. E ele pode nos enviar tal pessoa que será. A única coisa que Deus enviou a sua palavra para você é um profeta. Deus sempre enviou sua palavra unicamente a um profeta. Não a reformadores. Não a profetas. Não era a hora disso. Agora está chegando a hora. E é por isso que a estamos esperando chegar. Será tão humilde e amável? Agora, note agora. E aqui estamos no tempo do fim. E a eva espiritual, do mesmo modo que a nato. Como foi prometido a eva hebreia. Foi prometido a noiva hebreia. Que a palavra retornaria. E a noiva espiritual, do Pentecostes, quando ela caiu em Nisseia. Então foi lhe prometido que nos últimos dias. Que a palavra virá novamente. Se quer outra escritura, considere aqui. E Apocalipse 10. E disse. Na hora, no tempo do último anjo, o sétimo anjo. O sétimo mensageiro começa a tocar, cumpre-se o segredo de Deus. Está vendo? A restauração à palavra. A Bíblia disse que este mensageiro, dos últimos dias, seria. Para restaurá-los à fé original. Devolta à fé dos pais. Mas acha que a recebem? Não, senhor. Últimos dias, ele restauraria a palavra original. Como disse em Malaquias 4. Oh, eles têm milhões e milhões e milhões de membros da igreja. Mas não reavivamento em parte alguma. Não. Não. A noiva ainda não teve um reavivamento. Está vendo? Ainda não houve reavivamento aí. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando por ele agora. Serão necessários aqueles sete trovões desconhecidos. Lá atrás, para despertá-la novamente. Veja. Sim, ele enviará isso. Ele prometeu. Ém né? Ém né? Ém né? Ele prometeu. Quando, colocar pastiche com a지만. Ém né? dried máis. Ém né? For repernois Legenda Adriana Zanotto